Na última terça-feira, dia 20 de fevereiro, a Comunidade Educacional da Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra, em Joara, foi convocada para uma assembleia de extrema importância. O evento, que teve início às 19h, reuniu servidores da educação em um ambiente propício para discussões e tomada de decisões cruciais para o futuro da instituição. Com o intuito de promover o diálogo e buscar soluções para os desafios enfrentados, o encontro proporcionou um espaço de reflexão e colaboração entre os presentes. A participação ativa dos envolvidos demonstra o comprometimento da comunidade escolar em promover melhorias contínuas e garantir uma educação de qualidade para todos. Bom, a Assembleia Geral é um instrumento importante, é um instrumento de participação para a comunidade escolar e ela permite que os pais conheçam as normas da instituição, a programação da instituição e fechem os grandes combinados do ano com a escola. E hoje nós tivemos um algo a mais, que foi a mudança estatutária e a escolha de membros do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar devido a uma mudança da lei. Para esse ano, o que a escola pretende estar realizando? Olha, no decorrer desse ano, nós pegamos a gestão da escola em um momento importante, um momento bacana, onde o Estado tem desenvolvido algumas políticas públicas importantes e a gente hoje tem recurso em conta para melhorar a nossa estrutura física e fazer investimentos no pedagógico. Nós vamos potencializar a festa cultural que a escola já fazia e trabalhar sempre em sintonia com a comunidade escolar e principalmente com toda a nossa equipe, que graças a Deus é uma equipe engajada, uma equipe potente, uma equipe que sempre deu resultados e nós estamos, esse ano, orientados para resultado. E nós percebemos uma grande presença, apesar do climinha fresco, hoje o pessoal compareceu e os seus agradecimentos. Então, agradeço a toda a comunidade escolar por ter participado dessa assembleia, é o que nos legitima enquanto Conselho Deliberativo da Comunidade e fico contente em ver os pais participando, em ver os servidores aqui em peso, porque a escola, porque a escola, ela se fortalece na medida em que as pessoas participam, opinam, que é isso que nos leva às grandes transformações. Então, isso faz parte já do planejamento de todas as escolas realizadas da assembleia, que faz parte da formação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. E é de suma importância a participação dos pais, então é uma gestão democrática e participativa, então é de suma importância estar participando da vida escolar dos filhos e também de toda a parte administrativa e financeira da escola.